Fala galera, Bruninho, Sasset de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazendo pra vocês uma partida de Black Ops 2, mais uma partidinha aí de sniper aí da minha batalha em busca de aprender a jogar com essa porcaria. Dessa vez, tô trazendo aí no mapa estúdio, se não me engano, que é aí a remasterização do Fire in Range, eu já nem lembro o nome desse DLC, faz tempo que eu não jogava DLC no Black Ops 2, né? Achei muito divertido, por sorte, conseguir achar sala, não é muito comum de eu conseguir achar, mas é claro que é divertido jogar, tem ótimos DLCs no BO2. Sobre essa partida, pra falar bem rápido, eu comecei muito mal nessa partida, se não me engano eu fiquei 6 barra 0, mas eu fiquei... Esse é o tipo de partida no qual eu desisto da vitória, eu deixo de lado o placar e boto o Training Mode. Eu resolvo treinar, eu resolvo praticar, como eu tô treinando de sniper, eu ia tentar alguns kills, ia tentar alguns kills quickscopes, etc. Só que vocês viram ali que eu acabei de morrer pra um sniper, e pra quem tá jogando de sniper, isso é inaceitável, né? E ainda mais que daqui a pouco, vocês vão ver ele tentando dar um trickshot, e aí, pronto, decidi de vez que eu ia vencer a partida. Porque não tem jeito, bate pra mim aquela de, meu irmão, enquanto você tá fazendo pirueta aí, eu tô vencendo a partida. Eu acho que é agora, exatamente nesse momento ele tenta fazer um trickshot, e ele me dá um quickscope fantástico na sequência, aí vocês estão vendo aqui o killcam. E isso mexeu com o meu ego, eu falei, eu vou atrás dessa vitória. Então eu fiquei 6x0 e dei o comeback, foi uma partida excelente no final das contas, né? Eu teria morrido apenas 4 vezes no final, eu não vou dar spoiler do placar final, mas eu teria morrido apenas 4 vezes. Então vai ser uma ótima partida, se não me engano tá se aproximando aí da minha última morte, e a partir daí é só vitória. Exatamente, minha última morte agora, a partir daí, não é só vitória, mas eu vou jogar muito melhor. Bom, vamos deixar a partida um pouquinho de lado, porque hoje eu queria conversar com vocês a respeito do mês da ressaca. Por que o mês da ressaca? Eu não sei vocês, mas toda vez que acontece algo muito bom, ou que eu recebo uma notícia muito boa, ou participo de um programa muito interessante, ou quando tem episódio de Game of Thrones, toda vez que tem algo muito bacana, no dia seguinte eu fico meio cabisbaixo, meio jururu, naquela ressaca emocional, né? Aquela vontade de que o dia anterior durasse pra sempre. E esse mês tá sendo fantástico. Eu já falei pra vocês em vídeo recente a respeito da participação da MLG no X Games, que pra mim foi um puta evento, foi algo assim realmente pra deixar feliz. Logo na sequência a gente teve o início da E3, que tá deixando ressaca até agora, cara. A E3 é o maior evento de games. Pra você que é gamer, você sabe bem o que é passar por uma E3, você sabe bem o que é a emoção dessa semana. Então, juntaram esses dois fatos aí de cara, que já iniciaram o mês pra mim, né? Num clima muito alto, que geraria uma ressaca de algumas semanas, né? Eu tenho acompanhado, eu não sei se vocês sabem, ou me acompanham no Twitter, já se ligaram. Eu toda quarta-feira acompanho um campeonato de Street Fighter, né? É a WNF e essas últimas quarta-feiras a coisa foi excelente, porque agora teve o lançamento do Ultra Street Fighter 4 e aí o torneio acabou ganhando uma visibilidade um pouquinho maior. Até no último quarta-feira, ou na penúltima, o número 1 em Street Fighter do mundo tava competindo. Então o torneio tá excelente, assim, tá bombando. Tá dando 14, 15 mil pessoas assistindo o torneio online. Se você curte Street Fighter, cara, pra você pode não representar nada do que eu tô falando e não vai gerar nenhum tipo de ressaca no dia seguinte, né? Mas se você curte, fica ligado no Twitter aí, que eu vou tá sempre tweetando. É sempre na madrugada de quarta-feira que tá rolando, né? Pra não acabar por aí, pra mim, isso já era motivo pra ressaca emocional o mês inteiro, né? Daqui a pouco, semana que vem, a gente vai ter a MLG Anaheim, que é o disparado, a melhor LAN que tem, disparado o melhor torneio organizado pela MLG, pelo menos na minha opinião, e nesse torneio, né? Nesse próximo final de semana, se eu não me engano, a gente vai ter o anúncio da MLG Brasil. E aí a gente vai saber com um pouquinho mais de detalhe quais são os planos da galera pra cá. Pelo menos acredito eu que a gente vai saber com mais detalhes, mas a gente sabe que vai ter esse anúncio. Então é mais um motivo, além do evento em si, da competição em si, ser muito interessante, a gente tem mais esse atrativo pra MLG Anaheim, né? Eu não vou nem falar de Copa do Mundo esse mês, eu vou ficar aqui no meu mundo virtual, até porque eu vou ser bem honesto, eu não tô ligando muito pra essa Copa do Mundo, apesar de ser muito apaixonado por futebol, eu tenho diversos motivos pra não gostar. Não vou entrar nesse assunto agora, mas eu imagino pra você que tá na febre de futebol, na febre de Copa do Mundo, que esse mês tá tendo esse como principal motivo de ressaca no fim das contas. Mas eu não vou nem considerar a Copa do Mundo, eu vou ficar no meu mundinho virtual, no meu videogame, e eu então já te dei quatro excelentes motivos pra você tá de ressaca. Agora, pra mim, pessoalmente, o maior de tudo, o que melhor pode acontecer esse mês, foi o lançamento do Death Pro Play, o meu canal secundário, que eu tô fazendo junto com o Hayashi, de gameplays, etc. Eu já te convidei diversas vezes a participar do Death Pro Play, a se inscrever lá. E além do feedback que tá sendo excelente, cara, vocês não têm ideia do quão feliz eu e o Hayashi estamos com o feedback do Death Pro Play. Além do canal tá satisfazendo nesse sentido, a gente tá tendo realmente muitas visualizações, muita galera curtindo, muitos comentários positivos, muitos incentivos. O Death Pro Play, antes de tudo, me lembra que antes de eu ser codista, eu era gamer. Antes de tá nessa febre de só jogar a COD, que rola aí uns três anos, mais ou menos, eu jogava diversos outros jogos. Eu tinha o hábito de zerar pelo menos cinco jogos, quatro, cinco jogos por mês. Nem de repente, quando eu comecei a jogar COD, eu deixei isso tudo de lado e virei codista brabo mesmo, daquele que só joga COD e nunca olha pra outro jogo. E o Death Pro Play tá me lembrando que eu sou gamer antes de tudo. Então tem essa alegria também, tá resgatando imensa felicidade de jogar outros jogos. Mas por isso também, a E3 desse ano teve um significado ainda maior, porque aí eu vi jogos que eu sei que dessa vez eu vou jogar, né, que no normal não estavam acontecendo nos últimos anos. Bom, tá aí o final da partida, 21 barra 10, seria 21 barra 4, se eu não tivesse aquele 0 barra 6 do comecinho. Seria uma excelente partida, foi meio mais ou menos, mas vocês viram aí que depois que eu esquentei, a partida ficou ótima e eu fiz ótimas jogadas aí. Bom, é isso, queria bater esse papo com vocês aí, dividir essa angústia que eu sinto aí toda manhã do dia seguinte. Eu acredito que vocês se identifiquem com isso. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui, vou pedir para você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!